Vai Zeus, eu não tenho range... Oh, Sniper, eu não tenho range por isso, não. Agora que ele aparece, velho... Podia ter lutado só um tiquinho antes, velho. Só, tipo, uns 3 minutos antes. Mas tá bom, vou reclamar, não. E aí, galera, tudo bem com vocês? Ah, então tá bom não, velho. Ah, aqui é o Bavoz novamente. Tô aí com mais um desafio... Na verdade, não é um desafio. Tô com o primeiro desafio aí, tá? É comprar uma bota arcana com 10 minutos de partida. Eu peguei o Zeus aqui. Sei lá por que eu peguei o Zeus, na verdade. Não sei. Eu resolvi pegar ele. Acho que é porque ele é azul, né? Mas é... Começamos os desafios do compendio aí. Vambora, vamos ver o que dá esse daí. Tá todo mundo gelado. Ai, meu Deus. Sai da frente! Socorro! Meu Deus do céu, vai dar certo esse trem, não? Ai! Ush! Não vai dar certo esse trem, não. Não, quase que eu já morri pro invoker. Boladão! Pode dar nem pra nookar, velho. É, é... Certamente. Ô, sniper, acho que você vai ser melhor aqui, velho, por causa do seu range. Aqui não vai dar pra dar espaço pra Spectre farmar, não, velho. O céu parece mais perto agora. Ai, meu Deus do céu. Ele tá com um bocadinho assim já. Ô. Isso é muito forte, velho. Sim. Boa! É, tá... Não foi lá grandes coisas, mas tá bom. Antes disso do que tomar. Vamos pegar aqui. Beleza. Acho que a Arcanic em 10 minutos é de boa, velho. Acho que não tem muito segredo, não. Boa! Caramba, velho. A sua pereira responde. Mizzu! Crystal back aqui em cima. Voltou ainda não, da morte. A gente se enganou um pouquinho, velho. Eu sou muito devagar. Foi mal. Na verdade, foi de propósito, na verdade, né? Mas... Mas... Tô tentando chegar. Ai, que bosta. Não tem isso. Vamos lá. Minhas no bot aqui, um, hein. Eu acho, não sei se estava a mata ou se estava a guia. Miss and middle! Miss and middle! I've... I've... Menos de 10 minutos, tem que conseguir, hein. Posso morrer, não. Vou comprar esse trem antes. 10 minutos. O que é que é que é que eu consigo, hein. O que é que eu consigo, hein. Beleza, consegui, consegui, consegui. Aê, garoto. Consegui o desafio. Vamos ver o nosso pau. Não, perde não, velho. Cai não. Agora é só ganhar, né? Agora a treta é ganhar, velho. A treta é ganhar essa bagaça aqui. Let's battle! I'm ordained. Your mid tower needs a little help. Attach! Estou com minha clertinha ainda, velho. Agora é comprar um. Ai, mata ali, mata ali. Dana, Dana, Dana! Denial. Very good. Oh, me rila que eu te domana, velho. My prayer answers. Me rila, velho. Eu te domana. Your mid tower's coming apart. Purify. Obrigado, seu bonito. Man, we're back. Hate to be your mid tower right about now. Ush, beleza. Onward. Alright. Very good. Oh, dee. Sofrague. Ai ai Vai tomar Ai meu Deus Sim mano A請 a gracias Como vai Tira oi Tira a certeza from Boa, agora vou base, se eu tiver mana, eu não tenho mana para ir para a base, velho, eu não tenho mana para ir para a base, velho. Boa. 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 Boa, a pé, né, o que custava a pé? Que bosta, viu. Chupanga. Vou pegar uma bótrrefinha desse aqui, porque isso aqui é bom. Bótrou é sempre bom. Bótrou é sempre bom. Duas botas de mana, mas não importa Quando eu consegui ali o O objetivo e É nóis, mano É nóis que voa, bruxão É nóis que voa pro chão E o push caiu de novo Esse gordo Tá chutando dinheiro pra quê? Não, velho, quase a gente tá morrendo Será que eu mato, velho? Que o meu push, 225, velho Ô, Spectre, você tá quase com o push, velho? Tá com o push já, né? Dá pra matar o mid lá, hein? Vou passar pro level 6 agora Alright, carry on Espera, né, meu filho? O cara caiu Você tem que aprender a esperar Mamãe não se não esperar Ah, mas eu não sei o que fazer Esses caras despausam Mas o cara voltou Ah, vou ir no top pra matar Vixe Maria, é todo mundo, velho Usa os que, usa os que, usa os que, usa os que eu vou matar Ai, vai, fodeu Ai, vai, fodeu Volta, tio Vai pra cima, vai pra cima dele Vai pra cima dele Tô tentando É que eu sou muito lento Acabou minha mana, velho Boa Nossa, velho Na hora que eu, que eu hitei o trem Volta de comprar só pra matar esse desgramado Só que ele não morre, não Ou morre Só que ele não mudou o negócio dele, não O cara não mudou a... Pro trem de... da life, não Que isso, tio Jogando raio no chão, velho Vixe, se você casar, vem, tá doido Caguei o nevomose aqui, velho Foi mal, calma Puxa, puxa Puxa, pô, louco Puxa, que isso, velho Ai Gente, o cara na tua frente Que não mudou, velho Tenta de novo, tenta de novo Nossa Puxa pro Dão Ruka Não pode demorar não, vou dar, vou puxar Puxar Chega e puxar na tora, mano Falé Não tem eles aqui pra dar um Um bust Ó a cuia Ó a cuia Vão manter mim, vão manter mim, esquece o cara aqui Vai Deus, está com medo de quem Deus? No outro, no outro, no outro Nossa, velho Aí, corre Vixo Maria Valeu Deixa eu pegar ali A pop Hop, 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 hop Very good And I'll say anything, so this will have to do Your prayer and... Dá mana, teus Vem, dá mana aqui I ordained Ah, não era pra ir agora, não? Agora eu queria ir. Ráp, 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 rá, ráp, 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 rá, poulaplep, poulap. Então eu tô escondido, mas todo mundo vai me achar se procura. Para batalhar Oh, mid, 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 tem dois Ah, estou sem mana nenhuma, velho Muito bom Apenas ficou ruim para a sua top-telagem Ainda estou indo para o fogo Uma posição de poder Tem mais nada, velho, já consegui poder jogar Para batalhar Como? Vocês são uns bruxão mesmo, hein? Deixa eu pegar ali, vocês estão truncando meu caminho Deixa eu pegar, se der Estou de negócio Ai, calma, velho Você me desesperou, velho, eu fiz cagada aqui com os botão Eu quero uma guerra Ô, Sniper, pega pelo menos uma da primeira skill, velho Que dá uns slums, cara Put me back into... Cadê? Puxa onde? Puxa aqui Fuuui Aí Os cara estão insistindo no mid, esse cara quer o mid de qualquer jeito Os cara estão insistindo no mid, esse cara quer o mid de qualquer jeito Cara, tem que levar a torre, velho Tem que levar a torre, eles já levaram o top, mano Top mid, mano, tem que levar a torre Música Aí embaixo aí, ó Boa Mata tudo aí, mata tudo! Mata tudo! Mata tudo! Mata tudo que eu mato tudo! As estruturas radianas como esta Boa, agora vamos pegar ali Vamos pegar ali e vamos levar tudo só para casa Sim Discreta sou Discreta Corre 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 Palma, palma, não pegue o Scannic, gente, palma, palma, não pegue o Scannic, vai dar tudo certo. Boa. Tô sem mana pra não fazer nada. Tá muito difícil me manter na lane sem nenhuma mana. Agora eu vou pra base da Unragem. Vamos ganhar essa treta, vamos ganhar essa treta no Lepo Lepo. Não é tão gostoso quanto o Lepo Lepo Lepo. Hum... Nossa, ele já tá com um trenzinho lá. Muito bom. Uma posição de poder. Boa. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, socorro. Ai, socorro. Não. 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 Um. Um. Amor. Olha lá onde está a SPAC, a SPAC está onde? Lá no top! Fazendo o que? Nada! Tô armando pro late game, o jogo do late É véi, tô sem mana nenhuma, vou ter que base de novo Eu tenho que base de novo, eu tenho que base A gente vai ter que farmar gente, apesar que ela só tem um trenzinho daquele ali, mas deixa ela farmar de boa Eu vou ficar por aqui porque Cuidado que o invoque deve estar por aqui Achou! Vou pegar esse cara aqui? Ou pegar a milho? Vou pegar esse cara aqui não Primeiro skill sniper, poxa Se ele tá acumulando aqui, nada Cadê? Ah! Ah! Caramba só Onde é que tem cara? Pula lá pro Dão, é nóis Aí garoto Aí garoto Eu tô Corre, tô correndo Onde é que você tá meu filho? O cara tá lá embaixo, fodeu Aí aí, fodeu Vamos lá, pega aqui Dá pra pegar quem? Fodeu Meu Deus, véi, nem dá pra te salvar, véi Eu vou salvar isso, por mais Com o contato Sound advice Não é tão gostoso quanto Rap, 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 rap Vamos dar essas wards, véi Deu jeito, né? Deu jeito, né? Deu jeito Onward Cadê? Cadê? Esse aqui tem que fazer uma... A ideia era esperar você fazer uma difusão, né, véi? Mas... Não, deixa ela, foi bombada Belo item Pra parede do quarto É Ai 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 Nossa, véi, chega Já tá bom demais, já tá bom demais, tá não? Sai, véi, sai Consegui Um Um Uta, Spectre, uta Igreja Os Boa, Pesp Ia ia falar boa Cara, fr scar Taca Sandrick pra pegar o Invoker, hein Atrás de nós Pode ir na perna Ae garoto Boa, agora vamos levar Strange Pelo amor de deus Eu me levava mais um em Eu acabei de usar o anel de mana Torre gente, torre Torre, torre que nem jogo Eu to travado Vagabunda, maior desgrama Leva Ae garoto velho, vai tomar banho Tô sem mano, sai 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 Ae garoto eles vão ficar velho, eles nem acreditam Vagabunda Por exemplo Na moral, aquele pack é doente É, vai realmente muito Na moral velho Nossa velho fodeu Isso ai é, é pra lá Que bom Vai 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 Ai Caramba Nossa Susto Tô chegando Tô chegando só que to longe ainda velho Nossa velho Nossa velho Nossa velho Nossa velho Farmei Tô chegando só que to longe Uuuuuh Farmei tortalajara Top bórum velho Ah, to longe velho Segura lá os scripts segura Aqui Sniper Aqui Sniper Aqui, bate Vai 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 Sniper Vai Sniper Vai Sniper Pega a primeira skill Pelo menos uma cara Dá um esbozinho legal esse negócio Fogo É aqui no maté É aqui no maté É aqui no maté Ponto com o Zep no maté Deus é cego Vai Zeus Eu não tem range Ô Sniper Não tem range por isso não Na moral velho Caraca Caramba É Agora que ela aparece velho Podia ter lutado só um tiquinho antes velho Só tipo uns 3 minutos antes Mas ta bom Vou reclamar Mas ta bom Vai 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 pro dão Valeu 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 Mano Um dos outros Tamo quase chegando ai na nossa Refresher Orbe Chegar daqui Vou jogar pra cá Vou pegar tudo em cima também Vão nos matando aqui até Vão nos matando aqui até Vão nos matando aqui até Vão nos matando aqui Eu completei minha missão Só que eu vou te curar Da arcane 10 minutos Eu completei minha missão São, 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 são São, são, são Use a porta que tem aqui pra frente que eu vou curar Amado já Aí o mid ai, ó Mid acabou morreu 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 Atras, atras, atras Ah, velho, não tem nada pra pular Invisível Oh, é tão gostoso quanto o Ah, 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 ble, ble, ble Opa, mais um. Tá quase, hein? Tá quase. Quase que eu peguei o cara aqui, velho. Boa. Boa. Ixi, tá me ajudando demais esse carinha fazendo isso. Acho aqui só pra garantir. Tô sem mana de novo, velho. Tô totalmente sem mana, velho. Boa, base acho que é mais do que pra mim. Ai, socorro, agora eu morri. Eu tô de ult, então vou pegar o ult lá. Só se eu vender isso aqui, eu consigo comprar minha refresh já, hein? Bate, Sniper! Bate, Sniper! Bate, Sniper! Bate no meu bem aqui, Sniper! Poxa calaca! Pode bater, pode bater! Bate nele! Tá de perto! Eu tô com dois ult, velho. Pode bater. Pode bater que eu vou te lamentar do live com esse cara agora. Bate nele, Sniper! Bate, bate correr, Sniper! Poxa calaca! Poxa calaca! Poxa calaca! Poxa calaca! Poxa calaca! Véi, eu ia ultar quando os eus começassem a bater, velho. Mas é, o Sniper. Só que ah, enfim... Acho que eu usei bem a minha bagacinha. Vou levar esse trem. Os 116 ba... Ah, meu Deus, tá bom demais, velho. Esse joguinho tá easy, easy game, easy life. Não vai de estranho. Desde que eu escolhi o homem, ele é DG. Cara, desde que eu escolhi o homem, ele é DG. Boa. Jeds, um no Jeds, agora me esperaram mais, né? Não sei se eu não falo. O cara salvou a gente, velho. O cara salvou a gente, velho. Como assim, velho? Como assim, velho? Caraca, velho. A gente pega os conectinhos, vamos levar pode, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Eu curei, mano. A flag dele tá na hora. Usa a mana aí, Deus. Tem não. Jeds, vamos no Jeds, dá DG. O jogo vai acabar e Spectre tá farmando até agora. O jogo vai acabar e Spectre tá farmando até agora. Pelo menos não tá morrendo. Puxa, puxa. Dá pra mim, então. Nossa, Hulk desse tamanho, você errou todo mundo, velho. Se quiser matar, pode matar, cara. Nossa. Nossa. Nossa, eu tô com dinheiro pra carai, velho. Caramba. Será que faço uma botarina, velho? Uma boa, hein. Vou vender esse trem. Vou descer. Ah, eu não sei mais o que fazer. Vou descer, velho, meu Deus. Roubo de vida mágico, velho. Roubo pra caralho essa vida aqui. Tá cansado, né? Vou dar mais um triple kill aqui, velho. Será que rola? Ruka, Pud. Ruka no fog. Ruka no fog que ele tá na frente. Ruka no fog, Pud. Caralho que eu tô falando, cara. Cadê? Escuta o papai, cara. Você tem que buscar onde eu falar, pô. Relax, tô chegando, velho. Vamos acabar com esse trem aqui, velho. Tô com dois ult e tô bonito. Vou deixar você morrer da próxima vez. Vai desagarrar. Manter a língua não? Manter a língua não? Vou sair. Fiquei sem mana. Ah, não depende não. Beleza, só tá. Vamos ver no próximo T.S. Vou tirar as capilas do outro lado aí. Fechando essa raça que desculpa aqui. Deixei pra ver se eu espero que você conseguia matar. Não conseguiu. Tá vendo? Eu sou os deus bonzinho, velho. Deixei. Deixei morreu. Ah, obrigado. Leva ai. Seu ame, rapazes. Eu não estou prontado. Você vai levar aqui? Eu também véi, eu sou legal, eu também odeio véi Mas não véi, espero que tu consiga viver nem sozinho, imagino que você ajuda ela a morrer Ladrão, tô tancando Bristol Back véi, os cara tá saindo sacanagem comigo Ah, quase que eu matei Rapaz, comigo aqui ninguém morre já véi Véi, aqui é, aqui você tá louco véi Eu tô tancando é Bristol Back véi Você tá tancando porque eu dei o... Você tava com a minha última, certo? Ah véi, aí já é outra história véi, aí não precisa te contar né véi Senão perde a graça Opa, é meu, é meu, é meu Boa véi, valeu aí gente, valeu E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado aí Não esquece de avaliar se possível, comentam os eus que... Uai Consegui, não consegui isso aqui? É, comenta aí os eus que conseguiu... A missão concluída Conseguiu tancar Bristol Back véi E valeu gente, falou aí Easy Game, fui Easy Life Música Transcrição e Legendas Pedro Negri